E aí, nação! Fim de jogo pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e ABC no Maracanã e mais uma goleada. Assim, a gente fica até meio assustado como é que o Flamengo tá fazendo tanto gol todo jogo, mas que continue assim. Hoje foi mais uma delas. A gente teve o Diego Alves como torcedor privilegiado, praticamente assistindo o jogo de dentro de campo. Nem precisa trocar o uniforme pro jogo do final de semana, porque ele não suou durante o jogo. Mas falando do jogo em si, a gente entrou em campo com algumas mudanças, principalmente na parte da defesa, pensando em poupar alguns jogadores. Felipe Luiz foi um desses, a Zaga também entrou diferente. Com o Bruno Viana e com o Léo Pereira, o que não comprometeu no jogo. E eu acho que jogos assim são importantes pra dar confiança pra esses jogadores que muitas vezes são questionados e a gente aqui mesmo já cansou de questionar, mas já que estão no elenco, já que estão entrando em campo, que façam o melhor. E o jogo contra o ABC hoje foi muito importante pra dar essa segurança que os jogadores precisam. Flamengo começou muito bem, ABC praticamente não vendo a cor da bola. E já no primeiro tempo a gente praticamente matou o jogo fazendo 4x0. Eu demorei até a memorizar qual tinha sido a ordem dos gols, quem fez os gols primeiro, mas o importante é que no primeiro tempo tivemos dois gols do Gabigol, um gol do Bruno Henrique e um gol do Arrascaeta. Já fomos pro intervalo super tranquilos, praticamente indo pro segundo tempo só pra administrar, porque com 4x0 realmente não tinha porquê fazer tanto esforço. Já que a gente tava vendo com o ABC, não tava tendo força suficiente pra poder chegar e assustar. Voltamos do intervalo sem mudanças e o Flamengo continuou chegando mais, mas dando uma quebrada no ritmo do primeiro tempo. E até que infelizmente o René, que entrou substituindo o Felipe Luiz, o Felipe Luiz vindo aí numa sequência de mais de 10 jogos direto, o René deu uma esticada no campo e sentiu a coxa, infelizmente. Eu acho que foi até a mesma lesão que ele teve recentemente. Por causa disso, precisou ser substituído. E logo nesse combo de substituição do René, o Renato Gaúcho fez logo 4 mexidas. Entrou Thiago Maia, entrou Pedro, entrou Michael e entrou Rodinei também. Mas aí não demorou muito pra gente voltar a dominar completamente o jogo. Fizemos o quinto e fizemos o sexto. Dava tempo até de fazer o sétimo. O quinto gol foi um gol contra e o sexto gol, o gol do Michael. Na transmissão do jogo até falaram se iam dar o gol contra pro Michael, mas foi um gol contra, isso aí ficou claro pra todo mundo. E mais uma goleada do Flamengo. A gente que fica brincando, falando tanto do 5 com do 5. E aí o Renato Gaúcho chegou, já meteu 2-5 no Brasileirão, meteu 4 na Libertadores e hoje colocando 6 na Copa do Brasil. Com todo respeito ao ABC, mas sinceramente eu não vejo necessidade alguma do segundo jogo. Com o Flamengo entrando em campo no segundo jogo contra o ABC, que vai ser fora de casa na semana que vem. Também quinta-feira, só que o jogo 9 e meia da noite. Que o Flamengo entre em campo com os reservas. Bota o Sub-20 pra jogar, bota quem não tá jogando tanto dentro de campo. Vamos poupar os jogadores mais importantes. O Gabigol, por exemplo, que ficou até o final, já começou a ser caçado em campo. E a gente não pode perder jogador a essa altura do campeonato. A gente começando hoje mata-mata da Copa do Brasil. Daqui a pouco vem as quartas de final da Libertadores. A gente numa fase importante também do Brasileirão. Pra recuperar os pontos que infelizmente a gente perdeu no começo da temporada. Mas o importante é que hoje foi mais uma goleada. Mais um jogo sensacional do Flamengo. Administrando totalmente o jogo no segundo tempo. Sem sustos. E a gente enxergando nos jogadores um ânimo e uma vontade que a gente não tava vendo com o Rogério Senna. Então que continue assim. Que o Flamengo continue goleando. Se o Renato Gomes ficou traumatizado com 5 e agora ele quer descontar isso em todo mundo. Que ele desconte em todo mundo. Meta muito o gol. Goleando, vencendo e se classificando. E vai pra cima deles mesmo. 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 E vai pra cima deles mesmo.